Foi da dificuldade de comercializar as peças que produzia que Tânia criou o projeto Mãos de Minas. Ela mobilizou outros artesãos e empresas para facilitar a entrada desses produtos no mercado e aumentar as vendas do que era feito de forma artesanal. Há 33 anos, incentivando o setor, conseguiu reunir quase 9 milhões de pessoas no Brasil num processo de geração de emprego e renda. Em Minas, são 2 mil artesãos cadastrados. 500 já receberam o selo de qualidade sustentável. O Mãos de Minas é um exemplo de empreendedorismo social. A gente leva para o artesão os instrumentos de gestão, as melhores formas de organização, a questão da responsabilidade social do próprio artesão também, porque ele recebe, ele tem que dar alguma coisa em troca para a comunidade, a questão ambiental, a questão do tratamento de resíduos. Então, hoje, a gente já tem artesão em 101 cidades que já receberam o selo. A pequena fábrica de bijuterias de Heloísa e Valéria foi criada há três anos. A dupla gera renda para outras sete pessoas. Uma delas é a artesã Rosilene, de Ribeirão das Neves. Trabalho duas pessoas comigo. Eu levo as peças e elas me ajudam a fazer. Aí pode ser fácil e ter a flexibilidade do horário de trabalho. A gente impõe aqui uma flexibilidade com disciplina. Elas são bem remuneradas com isso, tem o tempo delas, tem o tempo de cuidar da casa, tem o tempo de administrar o filho e tem o tempo de vir e ser feliz, porque aqui a gente é muito feliz. A proposta desses novos empreendedores é também a de atuar na solução dos problemas sociais. Para isso, são utilizados recursos financeiros gerados pela própria empresa, que passa a ter uma função a mais, ajudar instituições e pessoas carentes. Foi pensando nisso que Lucas e Rodrigo criaram há pouco mais de um ano um site especializado em vendas de produtos variados pela internet. Já são 150 parceiros entre grandes lojas e empresas. Cada negócio fechado gera um valor a ser doado para causas sociais. O mercado de comércio no ano de 2015 faturou aproximadamente 43 bilhões de reais. Se todas essas compras passassem pela Rizu, a gente geraria mais de um bilhão de reais em doações para causas sociais. Então a gente ia poder mudar muita coisa no Brasil inteiro. E isso simplesmente pelo fato das pessoas quererem ajudar durante o processo da sua compra. Mas esse tipo de negócio não é novidade. Há 40 anos em Bangladesh, no continente asiático, o professor e economista Muhammad Yunus já empreendia socialmente. Ele emprestava pequenas quantidades para pessoas carentes e com uma pequena quantidade ele já conseguia transformar a realidade daquela pessoa. Que conseguia empreender e conseguir cada vez mais renda. Que é um tipo de negócio que é lucrativo, mas que ao mesmo tempo causa um tipo de impacto na sociedade. Por tudo que já fez, Muhammad Yunus é considerado o pai do microcrédito e dos negócios sociais. Recebeu em 2006 o prêmio Nobel da Paz. O instituto dele está presente em 14 estados brasileiros e também em Minas Gerais. A gente também está em busca de pessoas que têm projetos desse estilo, né? Que já são negócios com produtos e serviços que estão acontecendo aí na cidade ou no nosso estado. E que precisam de algum tipo de apoio, seja por meio de mentoria ou até por investimento da Yunus também. Para deslanchar esses negócios e poder aumentar cada vez mais o impacto. A gente decidiu sair da cadeira, arregaçar as mangas, largar os nossos trabalhos convencionais. Os nossos empreendimentos passados e entrar de cabeça em algo que pudesse de fato mudar a vida de outras pessoas. Obrigado.